Música Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês a desenhar a Mau, lá do Descendentes em estilo Kawaii Entendendo a pedidos, muita gente pediu para fazer algum personagem do Descendentes Então vamos tentar fazer um teste aqui, vou fazer um círculo para a cabeça Uma linhazinha ali embaixo, mais ou menos do mesmo tamanho da cabeça, tá? Puxar as linhas aqui, ó, com o corpinho, já forma o pezinho e o outro pezinho para cá Agora só falta colocar os bracinhos, um braço para esse lado e o outro, lógico, para o outro lado Mas daí você pode escolher a posição, mão na cintura, mão para cima, para baixo, aonde você preferir Aí, então desenhei aqui todo o corpinho, agora a gente começa a colocar os detalhes, os acessórios Para ficar parecido com a personagem, vou dividir aqui no meio assim com uma linha E descendo aqui já uma espécie de saiote da roupa ali que ela usa Mais um menorzinho aqui do outro lado Aí Vamos fazer aqui já os risquinhos para a bota Vou dar uma ajeitadinha aqui no pé, ó, deixar assim com um pezinho Um risquinho em cada pezinho Mais um detalhe aqui na roupinha dela Dividir aqui no meio da roupa, olha só Ela tem uma roupa bem diferente Então com duas linhas assim desse jeito Um vezinho ali bem embaixo da cabeça E uma gola aqui grande para um lado e grande para o outro Mais uma linha aqui Outra linha aqui dividindo a roupa, bem estilosa Descendente é da Disney, né? E a Mal é filha lá da Malévola Por isso Mal de Malévola, né? Ó, ela tem umas listras aqui no braço Umas listras aqui no outro Detalhezinho aqui na mão Mais umas listrinhas Aí Vamos dividir o cabelo agora aqui em cima Vamos lá Então vamos lá Um lado maior aqui para a esquerda E um lado menorzinho aqui para a direita Uma curvinha para cá Indo lá por trás da cabeça, né? Do corpinho E outro maior Vindo para cá Uma ponta desse jeito aqui Meio curva assim, olha só Vamos para os olhos Bem grandes Com dois círculos Aquele risquinho na parte de baixo O divididinho com dois risquinhos dentro Depois os dois círculos dentro do olho Um maior e um menor Podemos fazer os cílios E também uma sobrancelha Aí Vamos lá para uma boquinha assim Meio de ladinho Meio sapeca Então depois de tudo desenhado Nós podemos contornar Então vamos lá Já peguei aqui minha caneta E vamos contornando Toda a Mal Então vamos lá O vídeo não está muito claro Porque eu estou gravando à noite, tá gente? Então por isso que ficou aqui meio escuro Mas daqui a pouco Depois que eu contornar Dá uma ajustada na câmera E dá para ver melhor Tá bom? Então vamos lá Contornando toda a Mal Qualquer coisa É só dar um pause Assim que eu terminar de contornar tudo Desenha um pedacinho Depois dá play de novo E continua assistindo Mas é claro Você também pode assistir Quantas vezes quiser Tá bom? Ah, e não esqueça de curtir Que é muito importante Que ajuda bastante o canal Cada curtida aí que você dá Eu nunca tinha desenhado Nenhum personagem Dessa série, né? Dos descendentes Então a Mal aqui é a primeira Então se você gostar Depois deixe aí seu comentário Que eu vou tentando À medida do possível Fazer os outros personagens também Então eu fiz devido ao Halloween, né? Muita gente pediu Vai até sair um filme lá Do descendentes Halloween Dois e meio Alguma coisa assim Então tá pra sair agora No Halloween É um pouquinho mais complexo Tem muito detalhe na roupa Mas é bem legal Depois de pronto Fica muito bonitinho Olha só Então contornei tudo Dá uns detalhes aqui No cabelo Com uma caneta um pouquinho Mais fina Aí uns detalhes aqui Também na roupa Aí Tipo uns botões Assim Uns círculos Depois de tudo desenhado Nós podemos enfim Apagar Então vamos lá Ó Vamos lá pegar a borracha E apagar com cuidado De leve Todo Todas as marquinhas lá de lápis Depois a gente limpa bem a folha Pra agora sim A gente poder Colorir Ó Um detalhezinho aqui Aí Do olho que tinha esquecido Agora sim A gente pode colorir Ó Já separei aqui Algumas cores de canetinha Mas primeiro Eu vou usar o lápis de cor Separei um tom aqui Meio de salmão Pra eu pintar a pele dela Porque a canetinha Fica muito forte Então eu prefiro pintar Com lápis de cor Dá pra você pintar Todo o seu desenho Também com lápis Tá? Não precisa ser canetinha não Eu só uso canetinha Pra ficar mais rápido Aqui no vídeo Tá bom? Ó Uns detalhes aqui De verde da manga Um verde relativamente escuro Depois vamos Pra um tom aqui Bem escuro Pras botas Ó Aqui roxo Lilás A gola aqui Com Indo mais pra um rosa Assim como essa parte Aqui do meio Da roupa dela E aqui no bracinho Também E aqui na outra manga Também É contrário Ó Uma manga é Rosa e verde A outra é verde e rosa Com um tom mais escuro Indo pro roxo Os detalhes aqui Da manga Eu deixo uma marquinha branca Aqui do lado Que é claridade Tá? Mas você pode pintar chapado Assim todo o espaço Se você quiser E o resto da roupinha Dela aqui também Com esse tom De roxo Aí Tem bastante roxo Né? Então se tiver Com lápis de cor Dá pra variar Mais assim Nos tons de roxo Como é a canetinha Como é a canetinha Fica mais ou menos Pra dar uns dois tons Pra dar uns dois tons Pra dar uns dois tons Pra gente fazer uns dois Até três tons de roxo Aqui no cabelo Que fica bem legal Pra dar uma mesclada Ó Vamos fazer com cuidado Pra não borrar Tá bom? Assim ó Como se fosse Sempre no formato Dos fios de cabelo Mesmo Tá? Da raiz Legal Mas o olho aqui Agora de verde Olha só Um verde um pouquinho Mais claro Dá um retoque Aqui também no braço Tudo que é verde Agora de preto Nós vamos fazer o olho Eu uso a minha caneta Mesmo de desenho Eu não gosto muito De precisar de canetinha Não Porque pode borrar Um pouquinho Tá bom? Então como é o olho Que dá todo O tchau especial Assim pro desenho É legal fazer com uma caneta Um pouquinho mais fina Se você tiver Tá bom? Ou fazer com bastante cuidado Como eu tô fazendo aqui Um vídeo Em menos de dez minutinhos Eu prefiro fazer De caneta Tá bom? Então vamos aqui Finalizando o olho Já vou tirar a mão da frente Tá gente? Pera aí Aí ó Pintei aqui todo o olho Aí Agora uns últimos detalhes De amarelo É isso aí Obrigado Valeu Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de curtir o vídeo Clique aqui nas outras Janelinhas Pra assistir os outros vídeos também Muito obrigado E tchau tchau E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.